A Secretaria de Administração Penitenciária de Goiás deu explicações hoje sobre o empréstimo da tornozeleira eletrônica ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Segundo a promotoria, o ex-deputado furou a fila de presos que esperam o equipamento. O secretário de Administração Penitenciária de Goiás disse que partiu da secretaria a ordem para ceder a tornozeleira eletrônica ao ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. E segundo ele, não houve nenhum tipo de favorecimento pessoal. Nós temos uma proximidade muito grande com o Distrito Federal e eu penso que não seria adequado fazer a negativa de uma tornozeleira. Rocha Loures foi preso no começo de junho, depois de ter sido flagrado recebendo 500 mil reais, segundo delatores, dinheiro de propina pago pelo grupo JIF. No fim do mês, ele ganhou direito à prisão domiciliar com a condição de usar tornozeleira eletrônica. Como não havia nenhuma disponível em Brasília, ele foi trazido à Goiânia especialmente para receber o equipamento e assim sair da cadeia. O Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar o empréstimo que considera irregular, porque Goiás não tem tornozeleiras de sobra para ceder a ninguém. Ao contrário, segundo a promotoria, faltam pelo menos 4 mil aparelhos no Estado. Ele pulou a fila. Existem outros presos esperando a tornozeleira eletrônica e foram preteridos em favor dele. A decisão é do Supremo, mas a decisão é do Supremo para a Justiça do Distrito Federal. O governo de Goiás admitiu cobrar a tornozeleira de volta, caso os promotores encaminhem um pedido formal ou se houver uma decisão judicial obrigando a devolução.